Bem gente, boa noite! Estou aqui para demonstrar um aplicativo que serve para emular o seu Android no PC, seja ele Windows ou Mac da Apple. Esse aplicativo se chama BlueStacks, está aqui o app Player para Windows. Ele está em versão Beta ainda, porque ainda não é Definitivo. É uma versão para teste. E aqui você vê a tela principal do aplicativo que já vem com esses aplicativos instalados. Inclusive aqui é onde você encontra os seus apps. Aqui você procura outros aplicativos para instalar jogos, acessórios. Aqui você já tem instalado esses aplicativos que são justamente os responsáveis por conseguir instalar jogos do Android no aplicativo para o computador. Aqui são outros acessórios para você usar e aplicativos de notícia, rádio, né? Notícia, como é que eu posso dizer, falada e escrita, né? Aqui os melhores 25 app. São os melhores aplicativos de jogos que estão aqui disponíveis gratuitamente. Diga-se que eu faço. Aqui também são mais jogos. Jogos, tem o gatinho, o famoso gatinho que você fala e ele repete com aquela voz engraçada. Aqui, fashion, que é moda. São aplicativos com sites de moda. Tanto você pode ver um vídeo, quanto ter fotos, né? Sobre moda. Aqui é os aplicativos para a parte social, né? É, comunidade. Facebook, Instagram, KakaStory, QQ2012, Twitter, WeChat e o Seasmic. 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 Não sei se é Seasmic ou Seasmic. Aqui, aplicativos para ouvir músicas, né? O Tunnel Play, Tunnel In, Play, que já está instalado. Tem esse QQ Music, Song Pop, Radio D, ponto D. Pandora, Salon, TipPod, SoundHound e Slaker Radio. Beleza? Aqui, é, os messages, né? São os tipos MSNs da vida, né? Aqui são, é, apps de mensagens, é, o KakaoTalk, o IEM+, e o IEM. É, normalmente, a maioria usam, aliás, a maioria não, todos estão usando agora o Facebook, né? Que é o famoso. Aqui são aplicativos para você editar suas fotos, né? Tanto tirando fotos com o próprio Android, a câmera do celular, e editá-los, ou aqui mesmo você edita eles, beleza? Agora vamos para o que interessa. Estamos aqui no, no, nos apetitos, certo? E, o destaque dessa, desse, dessa demonstração, é esse bonequinho virtual, chamado POU, né? Vamos fazer ele funcionar. Pronto, ele aqui, olha. Aqui é o começo de tudo. No momento, ele está em set, porque eu já estou, já estou usando ele, né? Aí, ele está tremendo, de quê? De fome, ele está com pouca energia e triste. E a saúde dele também não anda muito bem, certo? Mas, antes disso, nós temos, teremos que melhorar a tela. Então, a gente clica aqui, olha, em ferramentas, e vem para gerir aplicações. Gerir aplicações, é quando você entra aqui, e coloca ele na função tablet, beleza? Aí, você vai e clica. Agora, para isso, você vai ter que reiniciar o aplicativo. Reiniciar o aplicativo. Vamos ver onde vamos reiniciá-lo. Ele já está colocado aqui, o bichinho está já morrendo aqui, né? Deixa eu sair daqui primeiro. Então, vamos reiniciar o aplicativo. Para reiniciar o aplicativo, infelizmente, você vai ter que clicar no X. Pronto. Clicamos no X e vamos agora clicar em Restart. Pronto. No Restart, ele vai reiniciar o aplicativo e, provavelmente, voltaremos com a tela mais esticada, né? Mais ampla. Não vai tomar toda a tela do seu monitor, seja ela de 40 polegadas ou simplesmente de 14, né? A gente aguarda mais um pouquinho para poder aparecer o Paul. Eu estou ouvindo uma música aqui, mas ela está me atrapalhando. Agora melhorou. Vamos entrar agora no bichinho para alimentar, né? E agora vai vir em tela cheia, está vendo aí como ele está. Então, vamos ao que interessa. Vamos alimentá-lo, né? Antes que ele morra de fome. Você vai clicar com o esquerdo, segurar o bolinho, as bolinhas de chocolate e dar para ele. De novo. Não, peraí. Não vou alimentar você agora. Vamos limpar o cocô que ela acabou de fazer. E vamos dar um banho nele antes de terminar de alimentá-lo. Aqui o sabão, você segura com o esquerdo e fica passando nele, até limpá-lo completamente e você ainda ganha uma moeda. Após isso, você vai ganhar uma moeda. Pronto. Já terminou. Ele continua tremendo. Lógico que eu não consegui alimentá-lo direito. Agora vamos segurando com o esquerdo, o botão esquerdo do mouse e solta na boquinha dele. Aí, um biscoitinho. Vamos trocando sempre para dar variado, porque ele não come as coisas repetidas. Você tem que estar variando de cardápio. Vamos aqui. Ele já está melhorando, já não está mais tremendo. Continua alimentando até encher isso aqui de verde. Agora uma maçãzinha. Um sushizinho e pronto. Ele já está melhorando. Agora, a energia... Tem duas opções. Uma delas é você colocá-lo para dormir. Aí a energia recupera. Ou então, você vem... Aqui na poção. Aqui é saúde. Mas a gente tem também a energia que é essa daqui. Você dá para ir lá. Todinha. Ele está vendo. Foi 80 moedas após ter completado o live aqui da energia. Agora voltamos para ele. Ele já está feliz. Falta melhorar mais um pouquinho e felicitar. Então, dizem os italianos. A saúde eu não vou mexer agora, não. Porque você vai ter que comprar de novo depois. Então, não vamos comprar agora. Não vamos mexer agora. Vamos fazer com que melhore o modelo. É isso aqui. Você pega a bolinha segurando sempre com o esquerdo do mouse. Aí ele vai acompanhando e aquele nívelzinho vai subindo. Nota-se que ela vai subindo. Vamos de novo. Segura. Aí você vai e solta. Tem vezes que solta devagar demais, né? Mas você só vai ser mais rápido. Pronto. É puxar e... Segurar e soltar rapidamente. Temos outros meios de diverti-lo. Como aqui nos games. Onde há diversos jogos. Alguns funcionais com mouse e outros não. Diga-se de passagem. Eu entrei nesse daqui. Connect. E eu fiz o primeiro nível e não saiu do primeiro. Tentei, insisti e não consegui sair do primeiro nível. Tem aqui o Goal. Que é para você fazer... Para você brincar de... Bater pênaltis. Você tem que fazer com que ele não pegue a bola. Ó. Cada vez que você fizer, você ganha uma moeda. Pronto. Aí aqui zero. Se você for até 10, você ganha uma moeda. Mais moeda por ter feito 10 consecutivos. Aí. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Enquanto ele não defender, vai aumentando os gols. Pronto. Aqui ele já defendeu. Está vendo? Aqui ele não defendeu. Aqui defendeu. E assim por diante. Pronto. Já melhoramos o novo dele. Agora nós temos aqui as flores. Que temos que agoar. Você agoa, segurando sempre com o esquerdo do mouse. Com o botão esquerdo do mouse. Pronto. Aqui é a loja que você compra todos os tipos de acessórios, alimentação e enfeites. Para enfeitar o seu bonequinho. Aqui tem até o jardim. As flores. Agora vocês vão ficar sabendo que as rosas não são liberadas tão sempre. De acordo com o nível. Não é exatamente nível 60. Não estou simplesmente no 8. Não é isso. Mas eu acho que... Ou pode até ser também. Não sei porque eu estou começando a jogar agora também esse joguinho. Deve ser mesmo. Aqui está 30. Ali está 8. Então quando chegar a 30 é que está liberado aqui. Vamos ver aqui o que... Olha, isso aqui por exemplo. Isso aqui já está. Já tem, né? Vamos voltar para cá. Deixa eu apertar ESCO. Pronto. Teclei a... Apertei a tecla ESCO. E vamos voltar para outra coisa que a gente pode comprar. No nível inferior àquele, né? Deixa eu ver as nuvens. Pronto, as nuvens. Não estão liberadas ainda. Está vendo? Só no nível 45. É que libera uma nuvem de cor amarela. Ou ouro, laranja, vermelho, rosa. E assim por diante, né? Bom. O mais importante de tudo é que quanto mais você jogar... Aqui, deixa eu colocar de volta dentro de casa. Quanto mais você jogar aqui, mais moedinha se vai... Ganhando que por sua vez as moedas servem para você comprar alimentos, brinquedos, até sabão. Tem até o sabão muda de cor, tá vendo? Por enquanto, o sabão está lá, é azul. Mas tem várias cores de sabão, sabonete, sei lá, né? Pode ser sabonete, pode ser sabão. Isso vai colorindo o joguinho, né? A alimentação está aqui. Você escolhe todos os tipos de frutos. Acabei comprando uma maçã, uma maçã não, um morango. Aqui está o nível. Por enquanto aí. Quando chegar no nível 10, está liberado por kiwi. Aí está liberado também a laranja. A maçã, então quer dizer que aqui não é maçã não, né? Eu não sei que fruta é essa. Se alguém puder me dizer, coloca aí na descrição do YouTube. Aqui é a pera, a manga, a banana, quem não sabe, né? Aqui é o abacaxi. É isso? A melancia. É? Watermelon. É o melão com água, melão d'água. Melão d'água, né? Isso aqui no nível 20. E nós temos pizzas, comidas que têm mais calorias. Quanto mais ele comer, mais ele engorda. Cachorro quente, olha, está vendo? Eu estou a dois pontinhos para começar a comprar cachorro quente. Pernas de frango, quer dizer, coxa de frango, né? Aqui está leg, que é pernas, mas é coxa de frango. E noodles. Noodles está parecendo que é macarrão, né? Um tipo... É... Aquele macarrão japonês. Não sei se é isso mesmo. Se eu estiver enganado. É o akusoba, não sei. Mas está parecendo que é macarrão. É tudo massa, né? É feito de massa, então deve ser macarrão. Aqui é batacinhos palito. Aqui é aquele tipo... Como é que é o nome daquele... Daquele salgadinho? É... Tocida. Tipo aquele tocida. Aqui é batatinha frita tradicional, em rodelas. Em rodelas. Bom, então temos aqui docinhos. Café da manhã, que é panquecas, entre outros aqui. Bacon, que americanos só comem bacon com ovos. A deliciosa linguiça. O pão com geleia. O pão com... Eu não sei se isso é manteiga. E aqui deve ser com pate de amendoim. Coisas... Aqui pão com chocolate. E o famoso croissant. Aqui tem um chocolate de croissant com chocolate. E aqui o waffles. E aqui as famosas panquecas, que ainda não está liberado. Maravilha. Até deu água na boca agora, beleza? Aqui são os drinks, que nós temos a água, o leite, o milkshake, o suco de maçã, é refresco de maçã, de laranja. Aqui deve ser de framboesa, não sei, strawberry, juice, eu não sei se é framboesa, não sei, borango, não acho que não é não. É essa, raspberry, também não sei o que é isso. Blackberry, assim podia. Timonada, chá, né? Chá gelado, isso. Soda e coca. Até coca-cola tem aqui na opção dele. Aqui são sorvetes, biscoitos e sorvetes. Tá vendo? Casquinhas, aquelas famosas donuts americanas, outro donut também. Vários donuts, bolinhos de chocolate, né? Ah, que maravilha, não é não? Aqui, pedaços de bolo, fatias de bolo, de tortas e assim por diante. E aquele famoso biscoitinho, que é o gingerbread, né? Que é o biscoitinho de gengibre. Gengibre, né? Gengibre, gengibre. Bem, pessoal, eu vou terminando por aqui para não ficar muito comprido. Mas eu vou, logo mais eu estarei fazendo o vídeo 2 dessa demonstração do BlueStack, que é o aplicativo que você usa no Android. Ou melhor, que você usa do Android no seu PC. Você tem um Android, bem, se não tem, também não tem problema, você pode usar. Agora, se você tiver um Android, você pode fazer a sincronização aqui e você vai sincronizar. Clica aqui, coloca o seu celular Android no USB do computador, com o cabo padrão. E clica aqui, aí você vai sincronizar tudo que você tiver no seu Android. Agora, se você tiver jogos, você pode colocá-lo aqui. Não sei, não vou garantir que vai funcionar os jogos que estão, todos os jogos que estiverem no seu Android. Mas alguns vão funcionar, sim. Esse aqui, por exemplo, funciona. Eu já joguei esse aqui, esse aqui eu não testei, não. Esse aqui funciona divinamente. Esse aqui não funciona direito. Esse aqui também funciona. Então, eu já testei o Facebook também, beleza? E aqui você faz a procura de todos os apps que estiverem disponíveis para download. Beleza, galera? Então, deixa eu sair daqui. Eu fiz errado. Vou minimizar a tela. E vou desativar o aplicativo. Mas, por enquanto, eu vou me despedir de vocês. E agradecer pela atenção, valeu? E aguarde o vídeo 2 dessa demonstração para mostrar como instalar os aplicativos no próprio simulador de Android. Valeu? Tchau para vocês, galera. Obrigado pela atenção. Obrigado.